Vocês estão vendo essa imagem aí? Essa imagem aí, gente, foi de uma grande manifestação que rolou em Brasília essa semana, tentando pressionar o Congresso a não aprovar o PL-191. O PL-191, basicamente, resumidamente, autoriza o garimpo em terras indígenas. Bom, eu não preciso entrar em maiores detalhes de o quão afrontoso é esse projeto. Pois bem, o projeto foi aprovado com facilidade no Congresso. Enquanto esse projeto era aprovado com facilidade no Congresso, estava rolando essa mega manifestação em frente à votação. Olha, gente, bastante gente. E a gente vive falando, olha, tem que botar o povo na rua porque o povo tem que ser um ator político relevante, fazendo pressão. Nos deputados, afinal de contas, os deputados precisam se reeleger, eles estão olhando para o povo. Então, nós estamos diante de um ano de eleição, uma manifestação desse porte contra um projeto aberrante e esse projeto foi aprovado com facilidade. Eu vou mostrar um videozinho, tem videozinho também sobre isso aqui, que eu acho que também ajuda a, enfim, deixar melhor, vamos dizer assim, aquilo que eu quero comentar aqui com vocês, tá? Olha só, isso aí, é muito bonitinho, né? É muito bonitinho. Teve show, gente, olha. Um monte de gente bacana. Olha só, né? Entendendo, gente? Qual a discussão que eu quero levantar aqui com vocês? Poxa, gente não faltou, né? Manifestação que sei tudo de gente não faltou Engajamento de artista, show, muita alegria, gente bacana, gente engajada politicamente Mas, gente, qual a efetividade desse tipo de protesto paz e amor? Saca? Sei lá, eu acho que talvez mais efetivos eram os protestos da época que os indígenas invadiam o Congresso E botavam lá o facão na cara dos deputados Faziam pressão, porque desse jeito aí, gente, com dança, com alegria, com música, com balão Tá rolando não, gente, não Não tá fazendo efeito nenhum, a gente precisa A gente precisa não apenas se fazer perceber, mas a galera tem que ter medo mesmo Saca? Tem que ter medo Uma massa de gente desse tamanho tem que impor medo Por quê? Primeiro, isso não é divulgado Isso passa, sim, batido Se é do interesse dos capitalistas, portanto, da grande mídia, aprovar um projeto como esse Isso não vai ser repercutido como deveria nos grandes veículos de comunicação E sem uma mídia regulamentada, como uma mídia estatal, por exemplo, forte Que seria uma alternativa num projeto de regulamentação da mídia Aí sim é que nós não vamos ter pressão Então, se a gente tem capacidade de mobilizar uma galera desse tamanho Essa galera não pode estar indo lá só pra curtir um show da Daniela Mercury Massa, tudo bem, o show, acho que em algum momento isso pode acontecer Mas se o objetivo vai ser mais efetivo Vamos partir pro enfrentamento Vamos levar a sério a coisa, porque Deputados e senadores não estão muito preocupados com a nossa festa Eles têm que se sentir intimidados a fazer esse tipo de aprovação no Congresso E é isso que está faltando E aí E aí E aí E aí E aí